Quando o mundo parou, nós seguimos em frente. Irreverentes, inérgicos, curiosos, inovadores. Por natureza e por convicção, é esta a identidade da Universidade Europeia. Herdeira da primeira instituição de ensino privado do país. Pioneira na criação de duplas licenciaturas. Precursora das licenciaturas globais totalmente lecionadas em inglês. O teu futuro começa agora. E nós já estamos prontos. Preparados para continuar a inovar. Aos desafios do presente, respondemos com uma experiência única de aprendizagem. O Experiential Learning HyFlex. Uma nova dimensão no ensino superior. Onde as aulas práticas e presenciais se conjugam com aulas à distância, garantindo a segurança de todos. Onde há uma interação permanente entre estudantes e professores. Onde encontras conteúdos exclusivos, disponíveis em qualquer lugar e a qualquer hora. Onde podes aprender de forma flexível e ao teu ritmo. Porque o nosso modelo académico junta a mais avançada tecnologia com o rigor do ensino universitário. Para que possas viver ao máximo a tua experiência académica. Estás pronto para construir o teu futuro? Vai mais à frente!